bom dia pessoal estou filmando aqui meu bolso para mostrar como está cheio de lodo essa água verde fica por cima aqui não dá pra ver nenhum peixinho muita sujeira água totalmente verde dificilmente você consegue ver um peixinho então vou instalar um filtro ver pesquisando na internet achei alguns vídeos mostrando lá que diz que é o único que resolve esse problema da água verde é o filtro ver então comprei as peças ficou até relativamente barato e eu mesmo fiz o filtro ver estou aqui para instalar ele vou ligar ele agora agora são 6 e 20 da manhã dia 7 de julho vou ligar ele e vou estar fazendo fazendo vários vídeos mostrando se teve alguma evolução porque está muito ruim não dá para ver peixe nenhum aqui nesse trem isso aqui é meu filtro ver também vagabundo todo misturado fio para todo lado mas está tudo instalado não está tudo vedado está funcionando eu vou dar uma ligada nele a primeira vez que estou ligando para ver se vai funcionar e aí sucessivamente vou estar fazendo vídeo de dois em dois dias para ver se teve alguma evolução fiz uma gambiarra aqui para me dar partida nele primeiro se liga a bomba claro né que senão você queima sua você queima sua a sua sua lâmpada então deixa eu colocar esse celular aqui se não queima na bomba já era liguei a bomba pode se ver que a bomba está funcionando é aquela bombinha de máquina de lavar roupa mesmo tem uma boa pressão e agora vou ligar o filtro ver o filtro ver fiozinho dele tomada só conectar aqui só que com a mão só fica difícil peraí pronto liguei tá ligado pode ver que dá para ver a luz acesa lá dentro colocar uma mangueira funcionada mesmo aqui fiz um projeto bem barato mais barato possível depois se funcionar deus quiser vai funcionar e depois está funcionando ver resultado eu melhoro esse sistema aqui aí ó filtro ver funcionando a bombinha batendo agora quero ver resultado vamos ver com quantos dias você começa a ver resultado a água tá aí os peixes estão pulando dá para ver os peixes pulando na água mexendo tem muita raça de peixe aqui mas só não se vê olha vou mostrar aqui a bombinha funcionando aqui ó funcionando está batendo com força muito boa essa bomba e demais é isso aí ai meu pé de melão meu pé de melão lá vai que lá vai muito bonito com o melão aqui já quase maduro chão de bola aqui é a nossa laje as coisinhas plantadas aí cebolinha as coisinhas aí o poço está aí batendo minha pitai maravilhosa meus morangos que eu falei que ia fazer fazer um teste de plantar morango já plantei já plantei cinco vou plantar mais vou completar esses litros aí ó tem muito litro ainda para pôr tá aí o moranguinho aí plantado espero que dê alguma coisa espero que vá pra frente e é isso aí galera isso aqui é coentro que eu plantei e é isso aí eu volto com outros vídeos daqui pra frente obrigado tchau